A mais um vídeo, aqui de volta no Ultimate Arctic Simulator Sim pessoal, e hoje nós somos um lincezinho Sim pessoal, nós somos um lince E gente, como eu disse pra vocês Eu tava pensando em fazer uma vida de herbívoro e uma vida de carnívoro, certo? Alternando os episódios Só que tem um urso brigando aqui comigo, né? Eu não quero treta, não Sai daqui urso, sai daqui urso Sai daqui urso Sai daqui Sai daqui urso Urso Por que toda vez que eu comer Tchau Pra vocês Tchau Pra vocês Só foge Gente, o último Nossa, eu não acredito nisso Vem cá urso Se eu aguentei isso aqui, eu aguento você Tá, não aguento não, tchau Calma que eu pego esse urso Gente, eu vou pegar esse urso Calma aí Vamos esperar ele vir aqui Que ruim Tá, pega Sai daqui Gente, isso aqui Isso aqui tá um pouquinho complicado Tá um pouquinho complicado Ai, eu não vou ter energia Ai, eu não vou ter energia Ai, não vai dar Tchau Ai, gente Eu vou morrer Calma, eu vou andando Vou andando Isso, boa Agora eu te pego Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá que eu te pego Isso, gente Pegamos o urso Agora só falta o lincisinho Vem cá, lincisinha Vem cá, você pode comigo agora Vem Vem cá Vem cá Vem cá Vamos ver se você pode comigo Vamos ver se você pode comigo Vamos ver se você pode comigo Vamos ver, vem cá Aê, vai desafiar no silêncio Amiguinho, vai desafiar no silêncio Já morreu Aqui, gente, a gente já foi pro level 2 Porque a gente é muito Bom, gente, a gente é muito bom Vai desafiar o nosso silênciozinho Ah, vai sim, vai, mas vai morrer Também Mas, bom, gente, como eu tava dizendo pra vocês Nossa, eu nem lembro que eu tava Então, pessoal, só que como Só tem carnívoros Pessoal, só tem carnívoros, porque afinal de contas A gente tá na neve e só tem carnívoros Só tem bicho carnívoro aqui Então, pessoal, vai ser um vídeo A vida de um animal Outro vídeo a vida de outro, entendeu? Por enquanto, pessoal, eu vou fazer a vida Do urso polar, da foca E do lince, tá? Depois que a gente desbloquear mais animais A gente faz dos outros Mas, e outra coisa que eu tenho que falar pra vocês Pessoal, é que eu não sei se vocês lembram Só que a versão que eu tinha Baixado do Ultimate Arctic Tava hackeada E agora, gente, eu consegui baixar normal Vocês podem ver Que a barrinha de energia não diminuía Agora, se eu correr aqui, ó Tá diminuindo A fome também A saúde E a sede também tá diminuindo Então agora tá normalzinho E os pontos estão normais também Então, demorou, gente Mas eu consegui achar a versão aqui Que não é hackeada, né? Mas tá, né? Então vamos lá, pessoal Hoje, o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos colocar o nome Pro nosso lincezinho Dessa vez vai ser um macho, né? Porque Porque a nossa foquinha já é uma fêmea, né, pessoal? Então agora precisamos de um macho Então, o nome do nosso lince, pessoal Vai ser Caju Sim, pessoal O nome do nosso lincezinho vai ser Caju Porque Eu gostei desse nome, pessoal Então O nome dele vai ser Caju Então, pessoal Hoje a gente vai tentar fazer uma coisa Que a gente não conseguiu Com a nossa foquinha Que é achar Uma toquinha Uma toquizinha, né, gente? Uma tocazinha, né? Então a gente precisa de uma toquinha E a gente já tá level 3, pessoal Isso é muito bom Muito bom Muito bom Eu vou comer aqui Comer aqui um pouquinho Boa, pessoal Então a gente precisa de uma toca Vou aumentar a força aqui A gente precisa de uma toca Só que como aquela toca deu ruim pra gente achar, pessoal Eu vou tentar E nessa daqui Tá? Vamos ver se é mais fácil de encontrar Então eu vou chegar aqui Ah, gente Eu não ouvi os sons do nosso lincezinho, né, pessoal? Deixa eu ver os sons dele Legal, pessoal Legal Então vamos lá Ô, pera Quem tá me atacando É você, amiguinho É você, amiguinho Que que você tá me atacando? Posso saber? Eu posso saber? Eu posso? Obrigado, senhor Já estou indo Então tá, pessoal Vamos ver Tá, é bem Ó, mas pera Tem uma bem aqui E agora E agora que eu fui perceber Mas calma, pera Cadê? Eu tô bem em cima, pessoal Mas onde que é? É ali? Nossa, pessoal Eu não tinha visto que a gente tá bem em cima de uma toca Calma É aqui? Achamos uma toca Achamos uma toca Finalmente, pessoal Finalmente achamos uma toca E, gente Foi mais fácil do que eu esperava Sério Porque eu não tinha visto, pessoal Que a gente tava bem em cima de uma toca Sério Eu não tinha visto isso Eu realmente não tinha visto isso Mas agora vamos guardar esse lugarzinho aqui, né, pessoal? Debaixo dessas pedrinhas aqui Pra gente não perder a nossa toca, né, pessoal? Que a gente não pode perder a nossa toca Porque senão Não dá problema pra gente Vamos pegar esse pinguizinho aqui Desnorteadinho Vai lá, Caju Pega ele Boa, Caju Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Boa, Caju Boa, Caju Isso Já come aqui Nossa, tem muito pinguim aqui Ô, louco Tem muito pinguim Nossa, a gente já tá levando quatro A gente já tá levando quatro Gente, vamos farmar pinguim Você deve estar pensando Nossa, vamos sair e matar um monte de pinguins Eles devem ser muito fracos e fáceis de matar Não é mesmo? Assiste o resto do vídeo Tem um monte de pinguim aqui Pega esse daqui Já dá uma filhota Ah, esse daqui me viu Nossa, eles dão dano Ô, louco Sai daqui Sai daqui Ó, eu não vou morrer Eu não morri Pra aquele Pro lince E nem pro E nem pro espolar Então eu não vou morrer pra três pinguim Vem cá Eu não vou morrer pra vocês não Porque vocês estão pinguim Gente, tem muito pinguim Tem muito pinguim Mas eu não vou morrer pra vocês, tá? Eu não vou morrer pra vocês Já vem Mas nem que a vaca tuça Tá, peraí Pessoal, a gente não pode, né? A gente não pode abusar da sorte, né? Vamos esperar recarregar aqui Vai tá aqui, seus pinguim Vem cá Vem cá Vem cá Gente, esses pinguim É muito chato É chato demais Calma, eles são meio lerdos, né? Então eu vou dar uma paradinha aqui Pra eu recuperar minha energia Ah, eles não são lerdos Socorro Sai, sai, sai Ai Ai, gente, eu vou morrer Eu não vou morrer pro pinguim Vou Eu vou morrer Corre Ah, gente, eu morrei É, pessoal A gente abusou da sorte com os pinguins A gente não deveria ter feito isso, tá? Dá uma dormidinha aqui, gente Porque agora eu tô triste Tô muito triste Porque a gente morreu pra quatro pinguins Pinguins muito chatos, né? Mas fazer o quê? Vou caçar de noite também, pessoal Vamos caçar de noite Não sei se a gente tem hábitos noturnos Mas vamos caçar de noite também Tá, peraí Deixa o negócio aqui Tá bom Olha, tem um lobinho Brigando com o ursinho E eu vou me aproveitar Ih, já morreu Vem cá, você, lobo Vem cá, você, lobo Ha! Vem, lobinho Vem, lobinho Vem Vem cá, lobinho Vem Vem, lobinho Nossa, a gente formou muito A gente formou muito XP Olha aqui Mata Pior que a gente pegou todo o restinho, pessoal Nossa, que sorte Ó, a gente praticamente matou Um lobo Um urso polar muito bugado E esse outro bicho que eu acho que é um lobo também E a gente já foi pro level 5, gente Gente, a gente, a gente farmou XP hoje A gente farmou XP hoje Praticamente Farmou, matamos um monte aqui Ô, louco Tem um comer aqui Boa, licitinho Boa, Cajus Caju, Caju Você é um caçador nato Você é um caçador nato E também é um trapaceiro Porque Porque você pegou só os restinhos lá Que os outros estavam matando, né? É, Caju Mas tá bom, Caju Pelo menos você conseguiu experiência E agora você já pode ter uma parceira Não é, Caju? Vamos aumentar um pouquinho aqui de vida E boa, gente Mas, pessoal Eu vou ficando por aqui com o vídeo de hoje, tá? O Caju já conseguiu level 5 E já conseguiu matou Que é muito bom Ele também já tá meio fortinho Então, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, pessoal Deixem o like Que é muito importante pra mim Continuar essa série Eu gosto muito de gravar séries assim pra vocês Então, se vocês quiserem mais Pessoal, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Um grande beijinho novo pra vocês Não é que eu esqueci Que eu esqueci de deixar no outro vídeo E até o próximo vídeo Tchau, pessoal